Sem Tabu Podcast Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa mesa com a maravilhosa Oiê, eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial Que é a Mônica Soares, tudo bem com você Mônica? Tudo bem pessoal, estou feliz de estar aqui, tenho acompanhado vocês Uma hora é hipnólogo, outra hora é tarólogo Gente, é um pessoal tão legal, com tanta coisa bacana Na hora que eu me vesti, roupa de bolinha, cabelinho preto Gente, eu estou toda vovozinha Mas hoje a gente vai falar de sexo, porque todo mundo pensa Todo mundo quer, mas muitas pessoas não fazem Então a gente vai falar tudo E claro que eu pensei em você, porque você é maravilhosa Eu sou suspeito de falar que você sabe que eu gosto de você E que você também manja muito bem sobre o assunto Mas acho que para começar, a gente poderia falar assim Por que em 2021 falar de sexo ainda é tabu? Eu já nem sei se é tabu Eu acho que... Bom, a vovozinha é até legal Porque tem uma vovozinha americana famosa Que tem um programa de sexo, as vovozinhas sabem bastante sobre sexo Às vezes a gente acha que o novinho vai saber muito Mas o novinho é cheio de tabu, cheio de medos E as pessoas vão ficando mais velhas Na verdade a tendência nossa realmente é ir se apropriando do corpo Se sentindo mais seguro e vivendo menos isso como tabu Mas se a gente for pensar aí Aí vou baixar ao lado professora Prof. Mônica Soares Psicologia Baixando bem a professora O Foucault fala que Quando nós reprimimos Nós aumentamos a quantidade de fala sobre isso A vontade do saber E para quem tiver interesse Esse livro é o... A série dele sobre a sexualidade Do Foucault Que tem o volume 1, 2 e 3 E que é muito bom Que é o da história da sexualidade No volume 1 ele vai falar especificamente disso Que na verdade Como se criou o tabu sexual Na verdade não era E a gente tem uma ideia que o período feudal Que as pessoas tinham tabu Pelo contrário Assistam as séries aí Do século 12, século 13 Eu vi um filme do Calígula, se eu não me engano Que aquilo era uma suruba Bom, os gregos então Meu Deus do céu Os gregos e os romanos realmente viviam a vida Mas o período feudal na verdade Não se tinha muito tabu Os camponeses viviam a sexualidade De uma maneira muito livre Até porque no campo A sexualidade é algo muito natural Vamos pensar, fazendo uma analogia Com o pessoal da roça aqui no Brasil Eles veem os animais cruzarem Então para eles isso faz parte do que é a vida Quando cria-se, sai desse momento feudal Cria-se um tabu sexual Porque surge naquele momento Muitas doenças, inclusive Que tinham uma questão sexual Se cria então essa questão do tabu Que o sexo deixa de ser feito E passa a ser falado Né? E aí quando ele deixa Quanto mais ele é reprimido Mais ele é falado Nossa, que interessante isso Aqueles caras que falam que eu sou fodão Que eu dou três, não sei o que Altamente reprimido Isso é muito interessante Então assim Quanto mais se reprime o sexo Numa sociedade Ou num período histórico Mais vai se falar de Então olha que legal Se a gente for pensar Então por exemplo Na década de 70 e de 80 Por que não se falava tanto de sexo? Porque as pessoas estavam fazendo sexo Então elas não precisavam falar E por que agora voltou-se a falar tanto de sexo? Porque as pessoas não estão fazendo Preferem problematizar, né? Fica problematizando Exatamente Ao invés de viver Elas falam Principalmente problematiza Principalmente a sexualidade alheia, né? Eu, hétero Fico problematizando o sexo do gay Entendeu? E não tem nada a ver isso Mesmo que eu nem sou hétero Mas é tipo É um exemplo Mas eu acho assim Eu vejo, Mônica Eu não sei se tem algum fundamento nisso Que o cristianismo, né? A implementação do cristianismo Também tolheu muito os desejos sexuais Colocou muitas normas Essa ideia de pecado De que o sexo é pecado Que isso, gente? É coisa do corpo E até porque Na verdade, esse é o fã-clube, né? Porque Jesus, na verdade Ele nunca falou isso, né? Quando tentaram apedrejar a mulher adúltera Ele falou, né? Opa! Então, né? Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Ninguém atirou, né? Por que será? Em nenhum momento ele falou Ai, galera Vamos tacar pedra nela, né? Não Ele fala, olha Ok Ela agiu contra a moral aqui nossa Estabelecida? Sim Mas quem nunca agiu? Né? Então, né? Quando a gente traz essa reflexão Na verdade, a gente olha para a do outro Porque, na verdade A gente está impossibilitado de olhar Para a nossa Então, por que que nesse momento Se fala tanto E se olha tanto Como a Denise falou, né? Para a do outro Olha, eu não sei quem está fazendo isso Não sei quem está fazendo aquilo Como se fosse um incômodo, né? Então, alguma coisa nele Exatamente Está afetando, né? E aí, eu acho que vem De um sentimento muito primário na gente Né? Que é a inveja Né? Se a gente for pensar psicanaliticamente Né? A inveja do gozo do outro Né? E do gozo em todos os sentidos, tá gente? Pode ser o gozar literal Né? Como um gozar simbólico Então, ver o outro ser alguém Tão livre Tão liberto Tão feliz Tão em paz E como eu Que sou tão certinho Tão correto Tão dentro da moral E sou infeliz Né? Já que eu estou fazendo Tudo aquilo que me disseram Era para eu ser mais feliz Que ele Que está fazendo tudo errado Uhum E aí, desperta uma raiva danada, né? Como eu sinto raiva daquela pessoa, né? Que é gordinha Mas é feliz, né? Que se veste do jeito que ela gosta Se arruma Né? E é feliz E vai pular carnaval Né? Como eu sinto raiva, né? Daquela pessoa que consegue viver A sua sexualidade livremente Né? Daquela trans que consegue ir lá E falar Olha, realmente, né? Esse corpo não é o corpo Com que eu me identifico Então eu vou me modificar Que coragem é essa, né? Dá a impressão que está batendo na minha cara Como assim, né? Que direito você tem de fazer isso? Desfregar a sua felicidade na minha cara, né? Tipo, né? Eu passo, né? Abre o caminho que eu estou passando Então eu acho que isso Traz uma dor profunda no outro Né? Porque ele, na verdade É um grande covarde Né? O homofóbico, ele é um covarde Já me perguntaram assim Ah, homofóbico é um gay enrustido? Eu falei Não necessariamente Mas o que dá pra gente dizer, né? É que ele tem problema Na sua sexualidade de alguma forma, né? Porque se está afetando Não é uma coisa Não é uma relação com a outra ser gay Mas que a sua sexualidade Alguma coisa Mal resolvida está, né? Com certeza E por isso que eu estou falando Na verdade, ele é um covarde Eu acho cruel Falar que ele é um gay enrustido Primeiro Porque um é ofensivo Com o público gay em geral Com as pessoas gays Como assim, né? Olha, ele é um gay enrustido Tipo, né? Como se fosse uma coisa Que ele está escondendo e tal É como se fosse gay Que ele fosse ruim Exatamente É pejorativo isso, né? É uma conotação muito ruim Eu nunca gostei disso, né? Sim, ele pode ter elementos De homossexualidade Bissexualidade E por isso ele sente raiva Do outro que consegue vivenciar Pode ser Mas em geral São pessoas que são covardes Porque ele pode ser um heterossexual Que gostaria de ter uma vida Diferente da que ele tem E ele sente raiva De quem consegue ter uma vida livre É só isso É uma frustração, né? É uma dor mesmo, né? Enfim, é aquela pessoa Que está realmente É o impotente Esse é o verdadeiro impotente sexual Não é aquela pessoa, né? Que tem lá um momento, né? De uma ereção que não é legal Ou que não consegue ter a lubrificação O verdadeiro impotente sexual É aquele que não vive a sua sexualidade Nossa, que foda Livremente Tá vendo que eu gosto dela, gente? Não tem como A verdadeira impotência é essa, né? A impotência em amar Em estar com o outro Em curtir o seu próprio corpo Esse é o verdadeiro impotente Eu falo que aquela pessoa Que tem lá Momentaneamente Uma questão com ereção Uma disfunção erétil Uma anorgasmia Isso daí não é nada Lógico que é Traz sofrimento É uma condição que Mas eu falo que isso não é nada Porque isso é uma condição Que vai modificar Que é possível Ser trabalhada E ser desenvolvida Já a questão De você ter Uma covardia Perante a vida Porque sexualidade é vida E você ser covarde Perante a sua sexualidade Você tá sendo covarde Perante a vida Você tem medo de viver Então isso é muito mais profundo Porque isso é uma questão existencial Não é uma questão Só de sexualidade Nossa Olha que interessante E é legal falar isso Porque muitas pessoas Elas não entendem Tem pessoas que acham Que sexualidade é só órgão genital E tá muito além disso Eu costumo falar Até pras pessoas Que eu me envolvo Amigos Gente No dia que vocês aprenderem Que transar Não é o biológico É aqui Vocês vão ver Que é a diferença Porque é uma outra coisa Só que as pessoas Confundem a sexualidade Com o sexo Acha que sexo é penetração Vamos falar a verdade O sexo Nem o sexo O ato sexual Que sai do padrão penetração Já não é visto como sexo Isso é o mais É interessante Na nossa sociedade O machismo dela E a condição machista Patriarcal É tão forte Que nós só entendemos Como sexo Penetração Então tudo aquilo Que a gente vive Que também é sexo Sexo oral Tudo aquilo Que a gente chama De preliminar Que é o mais gostoso Exatamente Não é preliminar Por que preliminar Porque o ato oficial É aquele que envolve o falo E tem muita gente Que é interessante A D deve ter escutado Tem muita gente que fala Mas como que faz Duas mulheres Que transam É porque como não tem um pênis A gente não consegue entender Exato É dessa questão Que eu estou trazendo Que o sexo É considerado Só o sexo Penetração O sexo pênis Por conta dessa estrutura Na nossa sociedade Então quando as pessoas Falam assim Como é ser sexóloga Eu falo que ser sexóloga Estudar o sexo É uma parte Desse universo Tão mais amplo Que é entender Todas as relações humanas Porque todas as nossas relações São permeadas De sexualidade Da profissão Que a gente escolhe Da roupa Que eu visto A comida que eu como O trabalho Que eu tenho Tudo está permeado Pela sexualidade Tudo Olha, sexo é tudo mesmo Sexo é tudo Bom, a gente só está aqui Por causa de uma relação sexual Calma, quem sabe Até o final Então segura aí Mas tem gente que fala assim E é errado Quando eu falo assim Nossa, mas Freud Só pensa em sexo Eu também Se fosse só Freud Estava muito, né Estava muito bom Estava muito bom Mas tem pessoas Que falam um tom de crítica Como se ele não fosse além disso Isso Alguns Alguns teóricos Inclusive O criticaram Por ele não ter ido Mais a fundo Alguns acham até Que ele foi Superficial Mas na verdade Eu falo assim Você pode até Não ser um freudiano Você pode até Não ser um psicanalista Mas não dá para negar A importância dele no mundo O Freud Ele trouxe uma mudança De paradigma Porque ele traz a noção De que existe um mundo Que nós desconhecemos Que é o nosso mundo interno Assim como Copérnico Assim como Galileu Galilei E os outros grandes nomes Da ciência Tão desmerecidos Esse assunto Para um outro podcast Como a ciência Tem sido Desclassificada Destruída No nosso país E eu falo isso Como cientista Porque eu sou pesquisadora A D também sabe Eu fiz o meu mestrado Estou agora no doutorado Eu sou uma pessoa Que luta pela ciência E mulher na ciência Tem muito pouco espaço Também Mas ele como cientista Ele traz uma perspectiva Que até então não existia A perspectiva De que o homem A mulher Que nós Pessoas Temos Uma questão Que não é a biológica E que não é a social Porque até então A gente só entendia O ser humano Como bio E social O biológico O sociológico O antropológico E ele traz a dimensão psíquica Ele vai falar Não Nós temos algo Que nos torna único Que é a nossa subjetividade E essa subjetividade Vem dessa sexualidade Aí a gente vai ter Os autores maravilhosos Que vão desenvolver isso Simone de Beauvoir O próprio Sartre Enfim E outros grandes Da humanidade Que aprofundam Todas essas questões De ser homem Ser mulher Ser pessoa No mundo E ser pessoa Sempre vai passar Pelas questões Da sexualidade E Freud foi Assim Corajoso Porque quando ele falava De sexualidade Ele falava Desde a infância Porque a criança Era vista como um ser puro Como um ser Não tocar Que não tivesse Um corpo erótico Ele vai falar Da zona de erotização Desde o momento Do amamentar Que já é um prazer Aí depois ele vai Colocando na boca E vai passando pelas fases Então ele foi muito certeiro E como que Não tem como desconsiderar E assim Teve momentos brilhantes Dele Como a A carta Que ele faz Para a mãe De um homossexual Essa carta Se tornou muito popular Recentemente Quando estava tendo A discussão Da cura gay Enfim Gente É cada uma Que a gente viveu Daqui a pouco A gente vai falar Da cura gay Gente É cura gay Mamadeira de piroca Foi olha É kit gay Eu fiquei pensando Na minha época Eu queria que eu tivesse Um kit gay Nunca ganhei Agora está fácil Para essas crianças Não Quando falavam Das balbúrdias Da universidade Eu falava Gente Mas cadê Onde está acontecendo Só vejo um monte De nerd Estudando Eu achava Que ia para a faculdade Ter suruba Mentira Nunca teve Fui enganada Eu fiz duas faculdades Nas duas Na segunda Deve ter alguma coisa Olha Não deu certo Eu estudo Eu brinco Eu comecei a estudar Com cinco anos Eu estou com 41 Até hoje Eu não parei Em nenhuma Eu encontrei isso Eu falei Meu Deus Eu estou fazendo isso Errado Você está estudando Errado Você está estudando Essas aberrações Todas Enfim Por isso que é importante Estudar E ter a sexualidade Como ciência Em um lugar De ciência Que quando O Freud faz Essa carta Inclusive para essa mãe Para quem não conhece Foi uma mãe Bastante Angustiada Com a sexualidade Do filho E ela escreve Para o Freud Falando da homossexualidade Desse filho De como isso a preocupava E ela vai descrevendo Esse filho Como sendo uma pessoa Muito boa Que trabalhava Que era uma pessoa Honrada E tal E qual era esse problema Por que ele tinha Esse problema Essa doença E tal Escreve Escreve E vai falando Muita coisa Obviamente Quando ele lê Tudo aquilo Que ela diz Ele acaba descobrindo Muito mais sobre ela Do que sobre o filho Porque quando Pedro Fala de Paulo A gente sabe muito mais De Pedro Do que de Paulo Então Ao ver tudo aquilo Que essa mãe escreveu Ele responde Para essa mãe Falando Olha Diante de tudo Que você me diz O que eu posso te garantir É que seu filho Não tem nenhum problema E a homossexualidade Em nenhum momento É um problema De ordem moral Inclusive Tenho muitos amigos E vejo em todos eles Pessoas admiráveis E quem tem um problema Muito sério Com a sexualidade É a senhora Então é você Ou seja Pá E caso a senhora Queira um atendimento Então eu estou À disposição Olha que legal Foi muito elegante Na resposta dele Genial Genial E por que Ainda hoje Em 2021 As pessoas Ainda acreditam Na tal Terapia de reversão sexual Da cura gay Há um tempo atrás Eles queriam Meio que Isso virar tona Porque os psicólogos Deveriam ter direito De tratar isso Se já está Na ciência Se a Organização Mundial De Saúde Desde 1990 Já falou Que a homossexualidade Não é doença O Conselho Federal De Psicologia Desde 1999 Falou Que é proibido Qualquer tipo de terapia Por que as pessoas Insistem Em querer tratar Isso que não é doença Eu estava na graduação Quando tudo isso aconteceu Eu já estou formada Um tempinho Então eu estava na graduação Quando toda essa discussão Ali estava acontecendo Todo esse debate De ser ou não ser Pode ou não pode E assim Olha Em todos esses anos Que são 20 anos Estudando isso Pensando isso Deve ter gente nos escutando Que não tem 20 anos De existência E o que eu penso Nesses últimos 20 anos A gente tem momentos Na humanidade De avanços e retrocessos E infelizmente Nós estamos vivendo Um período De grande retrocesso É cíclico Não é Mônica É histórico A gente dá lá Dois Três passos Para frente E aí a gente Dá um Para trás Aí a gente volta Caminha mais um pouco E volta A gente estava No pleno feriado De Halloween Se a gente pensar Mulheres foram queimadas E foram chamadas De bruxas Não foram bruxas Queimadas Foram mulheres Então eu acho Que a gente evoluiu Sim Não dá para negar Em relação A questão Da sexualidade Como um todo Porque eu vi O que era 20, 30 anos atrás Eu posso te dizer Que evoluiu Apesar de parecer Que não Evoluiu bastante Eu acho que a gente Teve uma adolescência Num outro momento É verdade Se a gente for pensar Evoluiu bastante Melhorou Ah sim Eu acho que principalmente No que diz respeito Assim a certa Você ter que aceitar Mesmo A sexualidade do outro Era uma coisa que Quando a gente Era mais jovem Era muito O gay era visto Era o tipo de piada E você não falava Né Ah é aquela Ah era aquela coisa Ai fulano Parece que ele é Meio assim É Você nem nomeava Era o inomeável Né Era o primo Que é meio assim A prima Que é não sei quem Ai Olha Olha Você sabe né A prima lá da fulana Parece que É meio esquisito É Não existia Casais gays assumidos Isso é uma coisa moderna Isso é uma coisa Isso é uma conquista Isso foi uma conquista Porque não se nomeava Né Por isso que as pessoas Mas sempre existiam Porque muitas pessoas Falam assim Os mais velhos Porque na minha época Não tinha disso Ah imagina Agora parece que Minha mãe 75 anos Fala que sempre existiu O que sempre teve É que agora As pessoas se mostram E por isso que Quando alguém me fala Assim né Essa frase terrível Né Assim Ah esse monte de letra Agora Esse LGBTQIA+, Que que é isso É muita letra Eu falo Que bom né Porque não se nomeava Né Nomear já é uma evolução Por isso que eu falo assim Evoluímos Sim Né Evoluímos no sentido De abandonar esses preconceitos De conquistas De conquistas De conquistas mesmo Hoje você pode casar com um homem Se você quiser E a gente pode nomear Porque não se nomeava Né Isso pra mim é muito forte Né Ah fulana É amiga da ciclana Não Não era amiga Gente Todo mundo sabia Que ela era casada Sabe Ai fulana Ai fulana É muita amiga da ciclana Como assim Muita amiga da ciclana As duas moram juntos Faz 20 anos Como são muito amigas Elas são casadas Poxa Não E aí uma morria Ainda não tinha nem direito Da herança da outra Né Porque não podia casar Então assim Sempre existiu O que houve Eu acho que foi uma Uma evolução mesmo Tá E nós agora Como evoluiu bastante Nós estamos agora Num momento De retrocesso Tá Isso que eu acho É como pesquisadora Tá O que eu vejo É que a gente evoluiu sim E que a gente teve Um momento agora A gente tá vivendo Um momento De retrocesso Né De repressão Né Em todos os sentidos Né E não é só no Brasil Esse movimento é mundial E isso é o mais perigoso Isso é o do conservadorismo mesmo Né É É um movimento mundial Então nós temos que É Que estar muito atento Por quê? Todo momento De crise Né E eu falo crise Crise no sentido amplo mesmo Crise de sistema Né Por exemplo Né E a gente sabe E a gente sabe que o capitalismo Como a gente conhece Ele tá em crise Nesse momento Né E esse momento De crise do capital Faz haver uma crise Em todas as estruturas E aí o que que acontece Em momentos de crise Né Imagina lá um navio afundando Vai ter aqueles Que vão falar Que o navio não está afundando Adorei o exemplo Gente É Vai ter aqueles Que vão falar Olha Esse navio não está afundando Né Vai ter aqueles Que vão falar assim Olha Não Vamos voltar Pra onde a gente partiu Porque olha Lá não tinha isso Lá no porto Né Lógico que não tinha Meu bem Você não tava no meio do oceano Né Vamos voltar No que era antes Mas no que era antes Você não tava lá Né Você não tinha andado tudo isso E vai ter aquele Que vai olhar Vai falar Olha A gente já andou tanto Não faz sentido voltar Vamos nos unir E vamos tentar Arrumar isso aqui Pra gente terminar de chegar Vamos cumprir A nossa trajetória Eu acho que o problema Ainda O que acontece É que além de a gente Estar meio que afundando Ou não A gente tem um comandante louco Né E aí Não tem como O nosso barco Tá fazendo assim Tá tipo Tá Nosso barco Tá parecendo um helicóptero Né Tá giratório Né Enfim Em torno do próprio eixo Mas sempre existe isso Né Então existem aquelas pessoas Que vão negar O caminho Né A essa trajetória Vão ter aqueles Que vão regredir Na trajetória E sempre vão ter aqueles Que vão falar Olha Vamos peitar E vamos Vamos seguir E vamos chegar Até o final E eu acho que Quando nós fazemos isso Que a gente tá fazendo aqui Nós somos aqueles Que tá falando Vamos até o final Né Eu acho que também Ainda um desespero Dos conservadores Digamos assim Porque a A liberdade feminina De fazer sexo Ainda é muito recente Porque foi nos anos 70 Que descobriram Anticoncepcional E mesmo preservativo Antes pra uma mulher Uma relação podia virar um filho Então a mulher pensava Dez vezes antes de ir lá Dar umazinha Né Agora a gente tem essa liberdade Só que no nosso subconsciente No nosso subconsciente No nosso subconsciente coletivo Uma relação sexual Pode virar um bebê Então por isso Até hoje A mulher prefere ir pra cama Com uma pessoa Que ela confia Seja homem Seja mulher Com alguém Que ela tenha uma confiança Porque sabe Que a relação sexual Pode ter uma consequência Pro resto da vida Então a gente E até aquela educação De como ela foi criada Né A mulher é sempre Pra fechar as pernas E o homem Pra comer todo mundo Né Exato E a própria pandemia Né Ela trouxe uma questão Também Né Do isolamento social Que vem também Como isolamento emocional Né As pessoas se fecharam E ao se fecharem Né Fecharem em si mesmas Fecharem os grupos E tudo mais Né Elas Realmente Reprimiram As suas emoções Né Nós somos seres sociais Nós precisamos do toque Nós precisamos do olhar A falta do toque A falta do olhar Nos adoece Né É Gente De verdade Falta de sexo Adoece Tá A gente é bicho A gente precisa do sexo Sabe E falar de sexo Com essa naturalidade E a gente foi impedido Inclusive de beijar Né Quem tá aí Me ouvindo em casa Né Quem tá vendo aí em casa Né Muitos foram impedidos De beijar na boca Né No país que canta Eu quero mais É beijar na boca Né Exatamente Ai vontade de um bloquinho Mas enfim É o carnaval Vem carnaval Vem carnaval Vem carnaval Vem carnaval Vem carnaval Vem carnaval Mas é Ai gente Mas enfim É A gente é de um país Que tem uma cultura Do beijar na boca Do carnaval E a gente tem essa Do toque A gente gosta de A gente se abraça Igual hoje eu vi vocês Aí eu fiquei pensando Vacinado Ai será que eu abraço Será que A gente fica meio assim Né A gente sempre teve uma cultura De se complementar Se beijando Então a gente Nós estamos todos Muito fragilizados Sensíveis Né E desejosos Do toque Né E isso vai acarretar Dificuldades na nossa Vivência de sexualidade Sim Vai acarretar E muitos já estão vivendo Tá Os casais ficaram Confinados Muito tempo Dentro de casa Numa situação de tensão Tanto que aumentou O número de divórcios Né Sai um estudo agora recente Né Que o número de divórcios Aumentou Né Então falando do sexo em si Né Do ato sexual Né Nós estamos vivendo Um momento Inclusive de transformação Em relação Inclusive ao ato Né Hoje eu tenho pesquisado Com meus alunos Né De TCC Né A questão da pornografia Né Então tem se questionado A questão da pornografia Tem se questionado A pornografia Como uso recreativo E a pornografia Que hoje as pessoas Né Pra não ser mais Aquela pornografia Da questão da violência Né Que hoje a gente sabe Que Sempre houve uma grande violência Contra essas atrizes Né De filme pornô É Hoje muitos se filmam Né E aí já não é a atriz E não é uma violência A pessoa se filma E se expõe Porque ela tem prazer Em ser vista Né Tem do ato Então assim Nós estamos vivendo Um momento De grande mudança Mesmo Da expressão Da nossa sexualidade E essas pessoas Assim Essas meninas Que são filmadas No ato sexual E aí tem isso exposto Acaba vazando E elas são expostas Como lidar com isso Algumas se matam Né Elas sofrem Porque Chegou a mudar De escola De cidade Eu já vi relatos Assim E como lidar com isso Olha Nós temos assim Né Eu falo que Em sexo Né Tudo é permitido Né Nada é proibido Mas assim Tudo deve ser vivido Óbvio E a mente Com consentimento E consentimento Desde que você Seja maior de idade Né Maior de idade Que eu quero dizer Né Maior de idade Para viver sexualidade A partir dos 14 anos Né Tudo que é feito Com menores de 14 anos A gente sabe Que é crime Né Não existe consentimento Mesmo se a criança Falar que Não tem Se ela tiver 12 anos Enfim Não Não existe consentimento Para menores Da questão Da emancipação sexual É A partir dessa idade Né Se eu tenho lá 16 anos E eu quero Né Faço sexo Com uma pessoa De 18 19 Tudo bem Né Se eu tenho 19 Faço sexo Com uma pessoa De 30 Tudo bem Desde que Né Seja uma relação De iguais Né E de iguais Num sentido Amplo Né Por quê? Porque você pode ter Uma relação de poder Aí dentro Sim E é aí que eu acho Que é a grande questão Se discute muito A pedofilia No sentido Etário Né Mas não se discute As relações De poder E é aí que eu acho Que tem um problema Verdadeiramente Né Porque uma pessoa Pode manipular a outra E não é pela idade Pode ser duas pessoas Da mesma idade Né Mas por uma relação De poder Como assim Uma relação De poder Se eu detenho Os meios financeiros Daquele casal Por exemplo Muitas vezes Eu vou ter Uma relação De poder Que é onde surge As situações De violência Que hoje a gente Entende Né Inclusive que as mulheres Sofrem muito Que é a violência Financeira A violência Psicológica E o que você Tá falando Por que eu entrei Nesse assunto É um dos aspectos De violência Que as mulheres Sofrem Que é a violência Psicológica Tá Então nós temos Violência física Que essa é aquela Que né Aquela que todo mundo Vê Né Aquela que tá ali Nítida E mesmo assim Ela não é reconhecida Muitas vezes A gente teve o caso Agora da Mariana Ferrer Né Que tinha todas as provas E ainda ela foi Massacrada Humilhada E ainda bem que foi vazado Né Porque a gente ficou sabendo Porque vazou Porque senão Não E ele foi condenado Por estupro culposo Sem intenção de estuprar Né Então tipo assim Como assim Eu queria saber o estupro Sem intenção de estuprar Ah eu tava lá Caiu Não gente Desculpa Eu tava caminhando Tropecei Olha eu estuprei ela Né Que absurdo Né Enfim Então esse seria A violência física Nós temos a questão Realmente né Da violência financeira Que são essas situações Patrimoniais Né Que quer a pessoa Realmente Usurpar Do outro Do dinheiro Do outro Do trabalho Do outro Não permitir Que o outro Trabalhe Né Pra deixar Ou até aquela Também que vai lá Edifica todo o carro Do marido Que sabe Uma coisa assim É dos dois lados Né Isso sim Né E nós temos a violência Emocional psicológica Que o fenômeno Né Dessa questão da vingança Né Do sexo de vingança Da exposição por vingança Entra dentro dessa categoria Então como toda A situação de violência De Primeiro Né A vítima Muitas vezes Ela vai demorar Pra entender Que ela passou Por uma violência Então primeira coisa Né Quando as pessoas falam Assim Ah mas por que Que ela não denunciou Ah mas ela demorou Tanto né Questionando a veracidade Da violência Que ela sofreu Mas geralmente A pessoa demora Pra reagir Demora Pra entrar na justiça Demora Pra reclamar Demora Pra fazer alguma coisa Porque justamente Por conta da nossa Da estrutura Da nossa sociedade Ela sabe Exatamente por isso Ela sabe que ela vai ser julgada Então ela tem medo De E ela demora E até às vezes Ela acha que ela é culpada mesmo Né Sim Exatamente Porque a cidade fala Ela é uma puta também Quem mandou você deixar É Filmar É Entendeu Então ela sofre A questão da culpabilização Da vítima Né Ela tem A questão de realmente De muitas vezes Não perceber Eu vi uma entrevista Com a Angelina Jolie Né Falando sobre isso Ela falando né Que você Ela contando de uma situação Que ela viveu de assédio Com 17 anos De um diretor E que quando Aí ela saiu correndo Da sala desse diretor E que ela entendeu Ah escapei né Da situação E que depois de muitos anos Ela entendeu assim Não Não escapei Né Na verdade Aquilo que eu vivi Já era o assédio E a situação Né Eu escapei de um estupro Mas assim A situação Em si Já é uma violência Né Então é É disso Né Então assim Como toda pessoa Que é vítima de violência Primeiro ela precisa ser acolhida Eu acho que Né E as pessoas não acolhem As pessoas Atacam Agridem Responsabilizam Ela precisa de acolhimento De todo mundo Eu lembro daquela Menina que foi estuprada Por 11 homens Mano Falaram tanto dela Olha ela também Tava no baile funk Também tava com o negocinho lá Por que que ela foi lá Aí deram bebida pra ela Fizeram rodízio nela E deixaram ela jogada O que que julgaram essa menina Né Por que que ela foi Por que que ela bebeu Por que que ela Então assim Primeira coisa Acolher essa pessoa Que é essa vítima Né De fato Né Não acolher de boato Acolher de fato É Realmente acolher É Acreditar Na fala Dessa pessoa Esse acolhimento É ser Pelos pais Pela sociedade Pela escola Pelos professores E aí sim Entra a questão Da educação sexual Né Então os professores Inclusive debaterem Isso na escola E aí Alexandre Eu acho que A questão é assim Ter ações Em relação a quem Cometeu a violência Tanto educativa Quanto punitiva Porque num primeiro momento A gente tem aquele ímpeto Né De querer só a punição Foi na cadeia Eu confesso Que eu também Fico um pouco Sabe gente Querendo matar Só um pouquinho Né Mas enfim Mas como o Reich Dizia Eu aprendi Reich Com ela Maravilhosa Você viu que eu não me esqueci Ai não dá né Lindo Maravilhoso Mas assim Não é realmente Tá vendo Não é só ação punitiva Nós precisamos Da ação educativa Porque essa é a que a gente Nunca mais esquece Né Então por mais violento Que foi Né E as pessoas podem Ouvir a gente aqui Falar Ah isso é papo de esquerdista Né Quer proteger bandido Vai pra Cuba Ai meu Deus Né Ah esquerdista Tá bom né Beleza Mas vamos voltar lá Né Então a vítima é uma mulher Eu tô falando de uma mulher Que foi vítima Então como é que eu vou Defender o bandido Né Na verdade eu tô falando De uma educação Justamente pra que esse ato Não aconteça novamente Porque se a gente não Começar a educar Diferentemente Né Os nossos meninos As nossas meninas Não vai ter cadeia Pra tanta gente Então assim Sim Ter o ato da justiça Da punição É importantíssimo Inclusive pra recuperação Dessa jovem Né Pra que ela sinta realmente Que houve uma Uma questão aí De justiça Né Porque a injustiça Dói muito Mas é importante Ter os atos educativos Né Educação sexual Já passou da hora De ser uma disciplina Dentro da escola Mas muitos pais E muitas pessoas Vão falar Os conservadores É que Ah não Porque se falar de sexo Na escola Vai instigar os adolescentes A transarem Gente não tem como Parar esse processo Pra começar Falando ou não de sexo Eles vão fazer Eles vão estar Eles vão fazer Isso chama hormônio E adolescência Então já que é É de uma forma consciente Né Pra saber como que Seu corpo funciona Quais são as consequências Como que E já foi provado Né Isso aí também tem pesquisas Né Que adolescentes Que passam pelo processo De educação sexual Costumam iniciar a vida sexual Mais tarde Exatamente o contrário Porque aí você vai pensar Quer saber Né Será que eu Será que eu estou realmente Preparado pra viver isso Né Será que eu vou dar conta De todas essas responsabilidades Né Ele acaba não Porque geralmente As primeiras relações sexuais Gente A primeira mesmo Eu estou a primeira aí Da sua casa Sabe A primeira vez Que as pessoas transam Gente 90% das pessoas São transas Não programadas Isso é pesquisa também Tá vendo como é que é Importante ciência A maioria das pessoas Teve a sua primeira vez Assim ó Tuf No susto No susto Tipo Oi Foi Ah tava aqui Sem fazer nada É Aconteceu Né Não tava esperando E pluf Aconteceu A maioria das pessoas Tem relações sexuais Dessa maneira Então quando elas passam Pelo processo de educação sexual Elas vão entender Essa sexualidade De uma maneira muito mais profunda Muito mais ampla E aí ela vai querer ter Essa primeira vez Como? Planejada E como ela vai querer ter planejada Ela acaba tendo isso um pouco Mais tardio Porque inclusive Já é também estudo Que adolescentes que Iniciam a sua vida sexual Prematuramente Costumam deixar a escola mais cedo Porque talvez tenha a questão Da gravidez Não desejada Exatamente E a gente acaba tendo outras vivências Né Que acabam de fato O que? Atrapalhando Desviando o foco Claro E elas vão aos estudos Né Então Na minha própria pesquisa Aqui em Rio Preto Que eu fiz no Jardim Paraíso Né As pessoas conhecem Né O Jardim Paraíso Mas quem é de fora Jardim Paraíso É um Onde fica a zona É É um bairro de prostituição Né Aqui em Rio Preto Que Gente Inclusive Essa questão A D já vai né Tipo Mas D Esse negócio da zona É muito interessante A maior bairro de prostituição Da América Latina Fica em Campinas Olha É É bem legal isso É a maior zona Né Já teve vários Depois A gente consegue colocar Até aqui uns links Umas matérias Para o pessoal Para o pessoal conhecer É muito legal Muito legal Terrível Mas é muito legal No sentido de muito interessante Que é o bairro do Itatiba É E esse bairro Era um bairro afastado de Campinas Assim como aqui em Rio Preto O que que aconteceu? Durante o período da ditadura militar Sexo Né Apesar das porno chanchadas E deles fazerem várias surubas Né Nos quartéis Enfim Né Vamos fingir que a gente não faz sexo Né A população geral não pode fazer Só nós dentro dos quartéis Então o que que eles fizeram Né Eles empurraram os bairros De prostituição Para fora da cidade Mas a cidade cresceu E chegou no bairro Isso aconteceu em todas as cidades do interior Então por isso que toda a cidade do interior De São Paulo No interior do país Se você chegar por exemplo Em Araraquara Ribeirão Tó, tó, tó E você perguntar Onde é o bairro de prostituição? Todas as cidades tem seus bairros de prostituição Então aí na sua cidade também tem Provavelmente um bairro de prostituição E aqui em Rio Preto É o Jardim Paraíso E conversando com as meninas As garotas As moças do Jardim Paraíso O que que eu descobri na minha pesquisa Por exemplo De todas que eu entrevistei As únicas que não tinham filhos Tá Não tinham tido gravidez na adolescência Ou não tinham filhos Foram aquelas que tiveram educação sexual Todas as que não tiveram Foram as que tiveram filhos Extremamente jovens E que entraram na prostituição mais cedo Interessante Ou seja É uma prova de que A falta de educação sexual Pode estar associada Inclusive à prostituição Eu acho que a falta de educação sexual Só interessa a um tipo de pessoa Que são os pedófilos Sim Não, mas é o sistema capitalista também Porque vai ter mais pessoas Para produzir Com Pagar menos E vai, sabe E consegue submeter melhor as mulheres Porque as maiores vítimas Da falta da educação sexual São as minorias Mulheres População LGBTQIA+, Que a gente falou Os negros A maioria é negra Exatamente E isso foi uma das coisas Que a gente levantou Então, por exemplo Em relação à prostituição A prostituição Que é relacionada Ao que a gente chama De baixo meretrício Que é a prostituição popular Que é essa de Você paga trintão Do programa de trinta Quarenta, cinquenta reais Esse programa Não que eu saiba, tá Foi sem querer Ele acertou teu valor, gente Nossa, é Foi o Douglas que me falou Não que ele saiba também Ele vai apoiar em casa Né Mas esse O programa aí Do trinta, quarenta, cinquenta Né Esse programa Que é o mais acessível Vamos dizer É feito Na maior parte Por mulheres negras Né Então, tá vendo Tem uma questão aí Tem, envolve tudo Por isso que eu tô falando Tudo isso está interligado Né Então, quando você fala De educação sexual Ah, o que isso tem a ver Com política Tem tudo a ver com política Né Então, quando a gente faz Uma opção política A gente tá fazendo Inclusive Uma opção Da nossa sexualidade Nossa, que foda isso É É como você vai viver A sua sexualidade Então, você em casa Quando você pensa assim Ah, eu estou votando Num candidato Mais conservador Eu gosto mais disso Gente, você pode ser Um capitalista Você pode ser um neoliberal Mas você não pode ser Um babaca Não É o que eu falo Para os meus amigos Meu, você tem todo o direito De ser conservador Só que você tem a obrigação De fazer escolhas melhores Porque as suas escolhas Interferem na minha vida Esse Bolsonaro aí Que vocês elegeram Olha o que Olha Eu tô pagando sete conto No litro da gasolina Setenta conto No litro da carne Pagando mico no mundo Ele pisou Ele pisou no pé Da Angela Merkel, gente Gente Vergonha alheia E ela falou Só podia ser você Isso que é o pior, né Tipo, pra humilhar o Brasil Gente, é vergonha toda Ainda bem que de vergonha Ninguém morre Ai, olha E falar uma coisa Eu tenho uma curiosidade agora Você é sexóloga Hoje você é casada, né Sim Mas assim, eu imagino Você conhece alguém Você conhece alguém E a pessoa fala Sexóloga Já imagina Nossa Ela deve fazer Mil e quinhentas coisas Olha Você já passou por isso? Muitas vezes Assim, eu parei Chegou uma época Na minha vida, né Que as pessoas falavam Eu conhecia alguém Quando eu era solteira Falava Ah, o que você faz? Ah, sou psicóloga Professora Ah, tá, né Tipo assim Aí eu falava Eu que era professora Isso era o pior, né Mas você só dá aula Aí eu falava Nossa Isso, não Eu não dou só aula, gente Eu passo voando Na frente da sala, né Eu subo As paredes da faculdade Pelo lado de fora Você não sabia? Gente Não faz sentido, né Só professora, né Enfim Aí eu parei um pouco Porque principalmente Na noite, né Que o pessoal já tá Um pouco mais alcoolizado Na hora que você falava Ah, eu sou sexóloga, né O cara falou Nossa, que sorte que eu tive agora É hoje Era a mesma coisa Que eu falasse assim Olha Estou disponível Mas assim Eu sempre brinquei muito isso Com os meus alunos, né De falar assim Olha Cada um estuda aquilo que gosta Né E cada um trabalha Com aquilo que gosta Eu gosto de sexo Então eu vou trabalhar com isso É, por que não, né Você pode É Enfim Mas é A gente trabalha com aquilo que gosta E no caminho Eu vim pensando sobre a minha trajetória Até porque Nós estamos aqui no Vasco E eu estudei no SESI Que é aqui na esquina Minha avó morava O sobrado da esquina É da minha família Na esquina do SESI Até hoje é da minha família E foi minha avó que construiu em 1952 Então, assim Eu brinco Porque eu falo Que eu sou da Unidos da Boa Vista E o pessoal mais novo Nem sabe do que eu estou falando Porque Unidos da Boa Vista Era uma escola de samba Que tinha Que acabou mil anos E eles passavam ensaiando Na frente da minha casa Então, assim Aqui me deixa nostálgica, né E vindo daqui Nesse processo nostálgico Eu fiquei pensando Por que eu virei sexóloga, né Porque naquela época Eu era magra, tá, gente Então, assim Eu era magra Branca Hétero Teoricamente, né Eu estaria dentro do grupo Privilegiado Privilegiado, né Assim Eu falo teoricamente Porque, na verdade, não Eu sei que tem um monte De outras questões Que não me deixam ser privilegiada Mas, enfim Mas tenho muito privilégio, sim Né E aí Eu fiquei pensando Por que eu virei sexóloga Mas foi num trabalho da faculdade Olha como é que a educação E os professores São fantásticos na nossa vida, né E que era sobre psicopatologia E eu caí pra falar sobre parafilias Que são exatamente as doenças da sexualidade Que aí são as doenças mesmo, né Necrofilia São as doenças pesadas, inclusive, né Zoofilia E aí eu fui estudar tudo isso, né As filias da vida, né Necrofilia Zoofilia Pedofilia E aí, gente Tem um monte de filia Que é uma mais louca que a outra Que você nem imagina que acontece É Tem amalgamafilia, né O cara tem tesão em estátua Esse não pode ir no museu Esse é fácil de resolver Comprar uma Estátua de cimento, gente Tá nesse nível, tá Nossa É umas coisas, assim Que a gente nunca Tem uns que é sobre Pessoas que estão engorduradas Assim, sabe Tem uma que é bonobofilia As pessoas têm tesão em bonobos Macacos Ai, tadinha Não, mas não Ah, sim Não pratica Não pra praticar Mas eles se vestem de gorilas Eles têm tesão nisso Tem pessoas que têm Parafilias relacionadas A pelúcia Eles gostam de roupa de pelúcia Tem uns que têm Sobre a questão de rabo Por isso que no sex shop Sempre tem aqueles rabos Gente, o ser humano é muito complexo, né Muito criativo, gente Olha Se você for pensar as parafilias Assim, tem uma lista gigantesca E são, assim Muito interessantes, né E aí, quando eu fui estudar isso Eu falei Nossa Mas tem toda essa variedade De comportamento sexual E aí, assim Coisas que realmente Me surpreenderam E eu fiquei encantada E aí eu fiz um bom trabalho E essa professora, na época Lançou um olhar Um olhar muito reforçador Positivo Eu não sou comportamentalista, tá, gente Mas, assim Foi um reforço muito positivo E eu realmente falei Nossa, eu gosto de estudar isso E aí comecei todos os trabalhos Da faculdade Direcionar para essa temática Então, por exemplo Eu ia estudar criança Eu fui estudar a sexualidade da criança Aí eu ia estudar não sei o quê Eu fui estudar pedófilo Tudo eu ia fazer De sexualidade Aí eu ia estudar questões de gênero Então eu fui fazendo Já na graduação Então, para quem nos ouve aí E tem vontade de ser sexólogo Ou quer estudar sobre isso Então eu fui Já na graduação Direcionando a minha caminhada Para essas questões Né Durante toda a graduação Então, quando eu cheguei No último ano Eu fui atender Terapia de casal Que na minha faculdade Tinha essa possibilidade Inclusive Justamente para desenvolver Mais essas habilidades E aí Assim que eu me formei Eu fui fazer uma pós Né Em sexualidade Uma pós Lato senso É Que era em clínica mesmo Sexual Clínica mesmo Tá Sexualidade clínica Onde eu fui trabalhar Realmente as questões Da sexualidade No ambiente Da clínica psicológica Então Trabalhar as questões Por exemplo Como eu falei Da disfunção erétil Anorgasmia Casais que Né Ou transam demais Ou transam de menos Casais que Casais que transam de menos É normal, tá gente? Quer parar de transar a casa Mentira Verdade, né? Mentira Enfim Os que transam demais Os que transam Transar demais Pode ser um problema É, não É tudo que é demais Pode causar descompassos No casal É, volta ao equilíbrio É, enfim Ou aqueles que Queriam ter uma prática E o outro Não quer Então Um quer fazer swing O outro não quer Ou ambos querem fazer swing Ou fizeram swing E não gostaram do swing E agora estão brigando Enfim Ou seja Tem de tudo Tem de tudo, né? E aí eu fui aprender Trabalhar com essas questões Né? Trabalhar com as questões É Do Casais sadomasoquistas Inclusive Fazer contrato Sadomasoquista Porque na verdade Existe um contrato Que se faz Entre o casal Do que pode ou não fazer E se cria uma palavra Isso é dica Para vocês, gente Né? Uma palavra Que é a palavra Que é para parar Né? Você vai criar uma palavra Que você não falaria Durante o ato É, não pode ser para Para O abacaxi É, isso Não vamos falar abacaxi No meio da transa Isso Não vai falar Piu e abacaxi Né? Não, né? Então você vai pensar Ah, vocês vão criar Uma palavra código Que caso É, tipo Ai meu Deus Ai meu Deus Não pode Porque ai meu Deus Todo mundo fala Né? Todo mundo chama Deus Nessa hora Não sei porquê Mas enfim Culpa As pessoas costumam Chamar Deus Nesse momento Mas, né? Você vai criar lá Uma palavra código Para que realmente pare Aquela prática Né? Naquele momento Você cria os pontos Tabus do casal Né? Que olha Você pode Fazer o que você quiser Mas você não pode Encostar na minha orelha Né? As pessoas podem achar estranho É, mas é o limite da pessoa Mas, né? Tipo assim, né? Pode colocar em todos os buracos Menos na orelha É, na orelha não pode É o limite dela Né? Enfim, aquele lugar Para ela é sagrado Né? O teu corpo tem os seus próprios tabus Nossa, é muito interessante, né? É muito interessante E uma coisa que você falou Que, assim Para quem não sabe Ela foi minha professora Na faculdade, tá, gente? E você falou desse olhar acolhedor E eu não sei Também é uma coisa que Vai de um para o outro E eu percebia muito, por exemplo O seu olhar acolhedor comigo E com todo Você tem essa Preocupação Essa preocupação De ser assim Tipo, porque era muito incrível Tanto é que o meu TCC Quem que foi minha orientadora? Ah, a Mônica Eu fiz um TCC que era É... Não sei se eu lembro É evolução É crescimento e desenvolvimento De crianças Adotadas por casais homoafetivos Na visão freudiana Eu queria comprovar Que a orientação sexual Identidade de gênero dos pais Não influenciava Na sexualidade Dos filhos E aí eu fiz todo um levantamento Falei Quem que eu vou chamar, gente? Não tem outra pessoa E a Mônica foi brilhante Ela ficou metade do meu trabalho Porque ela teve que sair da faculdade Eu quase morri Imagina Estou na metade do meu TCC Aí eu troquei, né? De faculdade De faculdade Mas aí veio uma outra Uma colega E foi maravilhoso E que terminou isso divinamente bem Seu TCC foi maravilhoso Foi dez Eu fiquei achando Parabéns Mas assim Eu acho que essa preocupação Dos professores Dos educadores Eu acho que é fundamental A gente sempre vai lembrar De um professor Da época da escola Que você fala Não, esse Porque foi o jeito Que talvez ele olhou E também não vamos jogar Os professores Porque está tão difícil também Essas demandas Mas eu acho que a questão Do olhar que você está falando Eu acho que É em todas as relações É trazendo até como sexóloga É da nossa relação Como professor É nossa relação Como amigos É nossa relação Com o nosso terapeuta Com o nosso psicólogo Esse olhar que nos acolhe E que nos diz Eu estou com você Eu acho que um olhar Não julgador E quem dizia isso Era o Carl Rogers Um dos grandes teóricos Da psicologia também Que ele fala isso Esse amor incondicional Que o professor pode Dedicar ao seu aluno Psicólogo Ao seu paciente Ao seu cliente Ele é fundamental Para que as pessoas vivam bem E na sexualidade Aí é uma outra dica Que eu dou Quer levar Sua parceira Seu parceiro lá A loucura Super loucura Ai, quero deixar Essa pessoa louca Não fica pensando Que é a super ato Que você tem que fazer A coisa que mais Você tem que fazer É olhar verdadeiramente Para a pessoa Que está na sua cama Que pode ser um carro Um muro Enfim, qualquer lugar A cama é simbólica Tá bom, gente? Mas é esse olhar Olhar verdadeiramente Para o outro Escutar verdadeiramente Essa pessoa Que está com você O que ela está dizendo Que ela gosta O que ela está te falando Que ela gosta O que ela está mostrando Com o corpo dela Que ela quer Né? Não fica olhando Só para você Ah É Né? Eu vou gravar isso E antes de acontecer Com alguns Eu já vou gravar Ó, assiste isso aqui Por favor Né? Porque tem isso Que só quer meter Não precisa perguntar Gozou no final Né? A pessoa tem que saber Se preocupe com o caminho Né? Que com certeza O final vai ter Vai ter o gozou Né? Você não vai precisar Perguntar E se também não gozar Também Não vai ser sempre Tá bom Né? É Às vezes acontece O caminho é ótimo Né? Ô Mônica Você falou ali atrás Que na época Que você praticava mais Ah, eu era magra Eu sou gorda Mas eu sou uma pessoa Que eu tenho Uma vida sexual Tive até que agora Também parada Depois da pandemia Mas tipo Eu tinha uma vida sexual Bem ativa mesmo Sendo gorda Eu percebo Que o problema Da gordura Está mais na cabeça Das mulheres Do que dos homens O homem não quer saber Se você é magra Se você é gorda Ele quer a sua pepeca Ele vê você Ele vê Nossa, uma pepeca Eu quero Eles querem Então eu queria saber Como que o peso As imperfeições do corpo Não só uma mulher gorda demais Mas também a magra demais Ou aquela que tem A perna fina Ou o peito muito grande Ou o peito muito pequeno Como que isso pode atrapalhar A sexualidade dela De que forma que isso atrapalha E como que isso pode aceitar Como que elas podem aceitar Porque no final das coisas Gente Ali na hora Ninguém vai ficar reparando Seus defeitinhos Sua celulite Sua gordurinha Entendeu? Dê Eu acho que isso Talvez seja uma das coisas Que mais atrapalha a sexualidade Mais do que a sociedade Mais do que esses retrocessos Mais do que tudo Que a gente conversou até agora É você com você Tá? O que mais atrapalha A vivência da sexualidade Eu sempre venho Eu sou gorda Mas eu me acho uma gorda linda Então eu chego em qualquer lugar Eu falo Eu sou uma deusa E pá Aí você que está me vendo Também vai achar Que eu sou uma deusa Ou você vai incomodar os outros Vai lá Meu Deus Mas isso também não incomoda Então é aí que está a questão Mas eu acho que assim Isso é uma das questões Que mais atrapalha A vivência da sexualidade É a pessoa com ela mesma Óbvio Tá? Hoje Isso está muito pior Do que tempos atrás Porque Isso também Gente Isso também é pesquisa Né? O que? As redes sociais Principalmente Essas voltadas Para essas questões Do corpo E tudo mais Faz com que as pessoas Se comparem o tempo todo E os filtros de foto Não ajuda Né? Porque você fica vendo ali Uma imagem que não é real E se comparando Com uma imagem real Então de fato Filmes pornôs Com genitálias padronizadas Com tamanhos Né? Enfim Gigantescos Né? Cores O homem também pira Né? Essa comparação Sim Você vai ver o filme pornô Não é menos que 22 Aí você fala Eu não vou conseguir Fazer nada com ninguém Né? Cores específicas Eu estava vendo hoje Que existe toda uma estética Eu estava até lendo sobre isso Sobre a estética Da genitália Para fotos Como assim? Não é para fotos Não é para outras coisas Mas enfim Né? Mas Existe toda uma estética Tanto que aumentou O número de cirurgias Íntimas no Brasil Então assim De maneira geral As pessoas realmente Se incomodam muito Se preocupam Demais com isso Existe de fato Pessoas que não vão gostar De gente gorda Eu sou gorda E tem gente que vai olhar para mim E vai falar Ai creda é gorda Assim como tem gente Que eu olho e falo Ai creda Eu não sei que jeito Eu não vou falar Qual é o jeito Que eu não gosto aqui Mas enfim Tem um jeito lá De pessoa Que eu não Não se atrai Não me Não dá Sabe? Enfim Né? E gente E não dá Porque eu tenho uma história Com um tipo de uma pessoa Quando eu tinha sete anos Que mostrou o pênis para mim Na rua E eu tinha sete anos E até hoje Eu não consigo gostar De pessoas que tem aquela Aparência Então é associado a um trauma Olha que coisa Olha que interessante Mas enfim Então assim Gente Eu acho que a primeira coisa Você não é todo mundo Que vai gostar de você E tudo bem Não é todo mundo Que vai gostar do seu corpo E tudo bem Mas eu sou leonino Não tá tudo bem O mundo tem que gostar de mim E tá tudo bem Sabe? E é isso Eu acho que a sexualidade É ter esse olhar De eu Às vezes eu vou brochar E tudo bem Às vezes eu não vou gozar E tudo bem Sabe? Tem dia que eu não vou estar úmida E tudo bem Né? Vamos nos cobrar menos Vamos ser menos chato com a gente Menos chato com o outro A gente tá chato Essa que é a verdade Essa é a verdade Por isso que a gente não transa E aí vira uma bola de neve E a gente tá falando de sexo A gente vai transar todo mundo Acabando aqui Você vai gravar Douglas? Não, melhor não Mas se não A gente Gente, eu acho que assim De verdade Vira uma bola de neve A gente tá chato Como a gente tá chato A gente não transa Como a gente não transa A gente fica mais chato E quanto mais chato a gente fica Menos a gente transa Nossa Vamos começar a ficar legal Por favor Vamos sorrir com os olhos O Douglas ali Deu um sorrisão Mas a gente tá de máscara Ultimamente Vamos sorrir na rua A gente tá feliz Com a vida Mas tá tudo muito ruim Não, não tô falando Da positividade tóxica Não é desse lugar Que eu tô falando Mas vamos estar Bem com a gente Eu acho que E se tá difícil Estar bem com você Busca ajuda É, é isso Não, é isso Gente, essa mulher É maravilhosa Ficaria mais duas horas Ai, eu tô gostoso É, aqui chama Sem Tabu Podcast Pra você Tem alguma coisa Que ainda é tabu? Ai, ai Eu acho que talvez O meu maior tabu Hoje Eu Eu falava de política Mais abertamente Eu sofri muita violência E hoje Pra mim Falar de política abertamente Como eu já falei Hoje é um tabu E talvez o tabu De algumas coisas Que eu já vivenciei De violência Né Isso ainda Pra mim É um tabu Mas é um tabu Pessoal Né E eu tenho Trabalhado Pra que eu possa Cada vez mais Falar disso Abertamente Pra ajudar Outras mulheres Que sofreram As mesmas coisas Que eu já sofri E olha que interessante Você falando isso Sendo uma psicóloga Sendo uma sexóloga Já vai estar ajudando Muitas mulheres Porque a gente Nossa, não Ela tá meio resolvida Porque E aí você mostrando A sua vulnerabilidade Né Eu também Falar Nossa Mas ela também Sabe aquela coisa Amanhã 11 e meia da manhã Eu tenho minha terapia Gente Pelo amor de Deus Né Eu tenho minha terapia Então acho que Talvez seja isso Né Meu tabu Talvez seja esse Né Algumas questões Ainda que são minhas Que eu preciso Trabalhar Que eu preciso cuidar Pra que eu possa Falar disso Com maior tranquilidade Que ótimo Né E pra quem viu você E tá encantado Gente Aonde que eu encontro Essa mulher Aonde que você tá Nas redes sociais Pra as pessoas Te encontrarem Quererem falar É Bom gente Eu tô no Né No Instagram É Arroba Né Prof. Mônica Soares Psicologia No Face Tá como Mônica Soares E também tem O Mônica Soares Psicologia Em qualquer movimento Contra O governo Você também Vai me encontrar Nossa música Gente Ela foi uma Das organizadoras Do Ele Não Aqui da cidade Ela que foi lá Ela tava lá na frente Ela tava lá na linha de frente Gente Foi de madrugada Eu e a Thalita Começou comigo Lá em Campinas Na Unicamp Falei Thalita Eu fiz um negócio E eu te pus junto Ela falou O que? Falei Mandei um negócio Pra polícia militar Pra gente organizar O Ele Não E tal Foi um sucesso O sucesso Tava lotado Sou maluca Três horas da manhã Eu mandando pra ela Coisa assim E deu muita gente Foi muito E foi lindo E você acha que a gente Se livra de ser Bolsonaro ano que vem? Ah com certeza Eu tenho fé Eu confio na rapaziada Também Na juventude Eu boto fé Ou destino Porque a gente entrevistou Semana passada Pra quem não viu Um tarólogo E segundo o que ele disse Não estamos rogando praga Ele falou que em todas as leituras O Bolsonaro não chega Até o fim do mandato vivo Ele tem doença Fico triste Fico triste Com uma notícia dessas Não, mas eu fico triste Porque eu queria que ele pagasse Tudo o que ele fez Mas assim Não sei Mas assim Mas eu sei que isso tem que acabar De alguma forma A gente precisa Até pra libertar mais As sexualidades Que ele tá prendendo Ele tá sabe Ele tá jogando pesado Mesmo em cima Até pra gente voltar a ser feliz Eu acho que o brasileiro Tá triste Eu falei isso pra Denise Lá fora E essa frase me emociona Eu dei essa paragem Porque me emociona mesmo Que eu falei pra ela Tá sobrando tanta falta Nós estamos vivendo um momento Que sobra muita falta E quem falava isso É um amigo meu Que chama Cássio Castro E ele era da TVT Inclusive E ele já faleceu Há alguns anos E ele foi meu melhor amigo Desde a primeira série E Cássio Onde você estiver Tá sobrando muita falta Viu meu amigo Ai eu até arrepiei aqui Que bonito Tá sobrando muita falta Obrigada Mônica Tem mais alguma coisa Assim que a gente não perguntou Que você gostaria de estar falando Que a gente que falou de tudo Eu acho que a gente falou de tudo Eu acho que não Acho que Sei lá Eu acho que é isso Vamos amar mais A gente queria agradecer A sua presença Muito obrigada Obrigada Eu tinha certeza Que ia ser maravilhoso E a gente continua na luta E a gente vai se encontrar Ai vamos Gente O que vocês precisam sempre Enfim Somos resistência E você que está aí Que se emocionou Que viu Que assistiu Que ouviu Curte Compartilha Manda para o vizinho Manda para os grupos E toda quarta-feira Às 20 horas A gente está aqui No canal da Detremura Para falar de um assunto Imperdível Tá bom Muito obrigado gente Até mais Obrigada gente Não esquece o joinha Compartilhem Beijos Tchau 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 Obrigado.